Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos. Eu vou fazer a leitura dessa matéria que está aqui, olha, que é mais uma alteração da estatística, né, da planilha de violência contra a mulher no Espírito Santo. Mais uma mulher morta. Carregamos essa história tão ruim na nossa... na nossa vida contemporânea, né, mais uma mulher assassinada. E o Espírito Santo tem essa imagem ruim. Mas vamos lá, Noroeste do Espírito Santo. Mulher é morta pelo marido durante briga em São Gabriel da Palha. Quem acionou a polícia militar foi irmã do suspeito, sob a alegação de que o homem agiu em legítima defesa. Crime será investigado pela polícia civil. Uma mulher foi assassinada pelo marido em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desse domingo 19. O crime ocorreu em São Sebastião e, de acordo com a polícia militar, o suspeito fugiu após o crime. Ela está falando que é alta... a irmã falou que é alta defesa, mas por quê? A irmã do suspeito foi quem acionou a PM, informando que recebeu uma ligação dele, dizendo que agrediu a mulher para se defender. Após ela tentar feri-lo com uma faca durante uma briga. Segundo o relato da irmã do suspeito, para se defender, ele revidou a agressão e feriu a mulher. A vítima foi encontrada em um cômodo da casa. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da mulher na rua PM. A perícia da polícia civil foi acionada e o corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina. O crime vai ser investigado pela delegacia de São Gabriel da Palha. A população pode denunciar, através do disco de denúncia, 181, qualquer tipo de irregularidade, legalidade, ou repassar informações que ajudem as polícias nas elucidações de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. Finalizou a polícia civil por meio de nota. Enfim, essa é a informação, informação com pouquíssimo, pouquíssima informação, né? Não tem o nome do cara, não tem o nome da vítima, não tem fotografias, entendeu? E não sei, não se sabe se pegou, se pegou o cara. Isso foi ontem, né? Deve estar foragido ainda. Deve ter saído do Estado. Enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga.